Oi gente, eu sou a Samanta e eu estou disfarçada e eu sou a LOL Nova aqui desse mundão E não repara a pergunça pra gravar o vídeo, então esse vídeo vai ser legal pra vocês Então bora começar Chaves O pet da Poppins, o pet, o pet fofo, mais fofo da Poppins, fofinho da Poppins Mas primo, eu quero um pet, eu quero Mas prima, um pet pode ser meio uns coelhos roxos, não existe Gente, lembrando, esse vídeo vai ser de Chaves e Chapolin colorado, porque também vai aparecer o Chapolin Acho que dá falta alguma coisa Eu sou o Tempo Seca E agora, quem poderá me defender? Eu O Chapolin colorado Não contava com minha astúcia Siga-me, Spopps O que foi, Poppins? Seu Chapolin Saia daqui Vou capturar esse coelhinho também Vou tirar aqui Me larga Me larga Me larga Me larga Me larga Larga o meu pé Larga o meu pé Kiko Chapolin Acorda, minha coelhinha Socorro Se quer saber o que vai acontecer Na próxima parte Não se esqueça de Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações E rápido Você tem que ser rápido Cuidado Eu quero sair daqui Chapolin Chapolin Se quiser saber o que vai acontecer Não perca o próximo capítulo Tchau Socorro Tchau 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 Tchau